Olá meninas, hoje estou aqui para fazer o vídeo do meu material escolar 2015, porque muitas meninas colocaram nos comentários, Elô faz o vídeo do seu material 2015, Elô faz o vídeo do seu material 2015, ai eu estou aqui hoje para fazer, quem me pediu eu estou dedicando este vídeo para vocês e um beijão grandão para vocês, esse eu e minha mãe queria, eu queria a minha, o meu material escolar todo o dia da Barbie, como não encontramos quase tudo da Barbie, então não deu, tinha lá na livraria, eu ia comprar os cadernos e ai não tinha o que eu queria sem, não tinha personalizado, só tinha, só de cor assim, então a minha mãe, eu mostrei para minha mãe que tinha uma estante de papel contact, e e ai ela pegou e forrou com esses da Joly, e colocou essas etiquetas muito fofinhas da Joly, da Joly aqui, tem vários tipos da etiqueta, então, e para combinar com ele, tem esses dois materiais aqui, tem essa caneta super legal, que tem várias cores, tem preto, azul, tem verde, amarelo, rosa, roxo e preto, tem essa bolacha super bonitinha, ó, que vem com lacinho super fofo, a caneta vem com lacinho também, olha, bem fofinho, só que ele é bem mais escuro aqui, ó, que está pendurado, o desenho, o nome, esse aqui é igualzinho, só com lacinho, é bem mais clarinho, e você vai apertando aqui, ela é tipo uma caneta, vai apertando e subindo, vai apertando e subindo, e também tem os cadernos da Barbie que eu consegui, e eles são de 96 folhas, todos aqui, aqui, é da Barbie Portal Secretos, tem esse da Barbie as sereias, esse do rosto dela, esse daqui, foi o que eu mais, que eu também adorei, olha aqui que bonitinho, ele é só da Barbie, o da cara, só da cara dela, foi o que eu achei bem bonito, que eu deixei ele sempre primeiro, tem esse estilo apontador super legal, rosa, que eu ganhei, do meu aniversário, do ano passado, gente, minha gatinha veio fazer um vídeo comigo, olha aqui, fala oi, aqui ó, ele é super legal, você pode deixar de apoio assim, enfeitando, igual tá, tem essa caneta super cheirosa, e lilás, hum, tem um cheirinho de uva, olha aqui, e ela tem glitter, quando você escreve, você fica passando aqui, fica até com o cheirinho da caneta, e aqui tem esse lápis super fofinho, olha, de coração, com uma borracha super fofa, que combina bastante com a Anjoli, também tem a minha bíblia, da minha escola, da minha escola, olha que bonita, eu gostei bastante dela, e agora, eu vou mostrar a pasta, que eu personalizei, com vários adesivos, olha aqui, minha mãe comprou esses adesivos aqui, da Barbie, eu decorei com esses pudos, essa Barbie, essa guitarra, o nome da Barbie, uma carinha de uma Barbie, essa Barbie que parece que vai para um desfile, aqui, essas, todas essas Barbie, esses, é, uns, eu esqueci o nome, também tem esse lacinho, esses corações, e esse sal, olha aqui que bonita, e a minha pasta, é lilás, ela é o símbolo, lembrei, olha que legal, na minha mochila, vem esse negocinho, para você pôr endereço, seu nome, cidade, aqui, aqui atrás, que eu vou mostrar, aqui, é o desenho da Barbie, vocês colocam aqui, olha aqui, como minha mochila é bonita, gente, ela é aquelas mochilas, mochila mala, tem a Barbie, com essa, com esses cristalzinhos, essa gatinha, super fofa, com uma coroa, que parece até a Lalinha, só que pena, que não tem a carinha preta, tem esse cachorrinho, chup, chup, chico, a Barbie está muito bonita, aqui, ela está com um vestido bem fofo, eu estou com a lancheira, do ano passado, porque ela ainda está novinha e folha, e eu amei a dos ups, e eu não queria me largar dessa mochila, então, eu peguei a lancheira, e coloquei esses ups, aqui, e aproveitei também, o estojo, aqui, ele está vazio, porque eu ainda vou pôr as coisas, ah, eu tenho essa cola em bastão, para pôr no estojo, eu já vou colocando aqui, eu vou mostrar para vocês, as câmeras, ah, eu esqueci de um detalhe, tem esse lápis super fofo, para combinar com o da Barbie, e agora, eu vou mostrar para vocês, essa lapiseira super fofinha, também é de um gatinho, eu queria dar o nome desse gatinho de marmelada, porque é amarelinho, e para combinar, tem esse apontador super fofo da Barbie, de estrela, olha aqui, tem a carinha da Barbie, e combina bastante, amarelo com amarelo, tem esse detalhe aqui marrom, ele não vem com borrachinha, para combinar ainda mais, também tem esse lápis super fofo, olha, de joaninha, borboleta, libérula, e para combinar muito mais, e para formar um kit bem bonito, esta régua que eu decorei com vários adesivos, esses adesivos, são da minha coleção, e esta régua, é muito legal, ela é flexível, e como não tinha rosa flexível, só das duras, eu peguei amarelo, já que é a minha cor preferida, tem essa fita aqui também, que eu vou mostrar as outras dela, tem de várias cores, também, agora eu vou mostrar as outras coisas, ela vem nesse saquinho, vem três negocinhos, esse daqui, é uma cor meio caramelada, tipo de maçã de amor, olha aqui que linda, essa cor, tem um óbvio aqui, que eu gostei, não sei se é rosa, assim, mas eu vou primeiro mostrar, o laranja, esse laranja aqui é um laranja comum, e eu gosto bastante dessa parte, que eu fico passando, ah, eu fico fazendo o marinho, ó, é um marinho bem legal, ele só vem três cores, é porque o amarelo já estava aberto, o rosinha vai me dar um tratamento, ah, esse aqui é o rosinha, olha que bonitinha essa cor, um rosinha bem mocinho, ó, e também tem o meu caderno de artes aqui, ah, e para acompanhar a lapiseira, eu comprei uma caixinha de grafite, porque nela já vinha um grafite, e minha tesoura, olha aqui, dá para até enganar que ela quebrou, olha aqui, ela é muito fofinha, ela é de abertinha, ela é preta com amarelo para combinar, olha aqui, super fofa, esse aqui é meu caderno, eu tirei a capa e coloquei a do ano passado, e ele é bem bonito, ele é da Barbie também, e está com o meu nome, aqui, eu vou mostrar para vocês, essa canetinha aqui, muito bonita, muito legal da Fab, vai e vem, a ponta aqui, vai e vem, se você fazer assim, ela não vai estragar, olha que legal essa promoção, você comprou uma caixa de 24 cores lápis, e ganha dois marcas, marca texto, um vermelho e um verde, e esse daqui também tem de 24 cores, aqui também tem meu caderno, esse caderno aqui, que ele é da Meia Pauta, que ele é da Sapeca, olha que bonitinho, eu amo fazer piquenique, por isso que eu escolhi o do piquenique, eu amo mini parque, e fazer os piqueniques, tem uma etiqueta aqui da Jolie, e também tem esse desenho, quando você tem medo de fazer alguma tarefa, e não tiver nada para fazer, aqui atrás tem dois meninos, um menininho e uma menininha, atrás do muro, espiando alguma coisa, nossa, esses meninos são sapecos, e eu vou mostrar para vocês as etiquetas, como não tinha da Baird, eu falo assim, mãe, pelo favorzinho, por favorzinho, compre essa daqui da Frozen, aí eu insisti, aí ela comprou, e ela dobra, olha aqui, essas etiquetas, você coloca no meio da folha, ou em qualquer lugar, que eu comprei para pôr nos meus livros, a da Frozen, a da Jolie eu comprei para os cadernos, olha aqui, tem a Ana e a Elsa, tem só a Elsa, tem a Frozen, o Olaf, tem os dados para você colocar, e ela é adesiva, não precisa passar cola ou aquelas outras, essa daqui é a da Jolie, que eu colei nos cadernos, olha aqui que bonito, tem vários jeitos, tem vários tipos, olha, eu gostei bastante desse de cima, que tem todas elas, esse foi meu material escolar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, tchau!